Natália vai se formar em fevereiro, mas o sonho de ter um baile de formatura virou pesadelo. A gente estuda cinco anos esperando por esse momento. Aí poucos meses, já com tudo praticamente pago, a empresa simplesmente fecha as portas, manda um e-mail comunicando que está encerrando. A gente foi até a empresa, a empresa está fechada, foi tirado as placas de identificação da empresa. E todo mundo foi lesionado. A gente liga, ninguém atende, não deram uma posição, nada. Natália faz parte de um grupo de pelo menos 100 estudantes que foram lesados por uma empresa que organiza bailes de formatura. Eles foram pegos de surpresa com este e-mail, enviado pela Original Eventos, responsável pelas festas. Na mensagem, a empresa comunica que encerrou as atividades comerciais por conta de uma grave crise financeira e que vai buscar recursos para devolver os valores pagos pelos formandos. A empresa finaliza dizendo que não conseguirá organizar nenhum dos eventos acordados. Rafaela ficou indignada quando leu a mensagem. Ela já pagou 11 mil reais para ter o baile que sempre sonhou. Eu estava no preparativo de tudo, de vestido, de roupa, de convites, já estava começando a distribuir meus convites. Ai, é muita sacanagem tudo o que eles fizeram com a gente. Mesmo com o anúncio de encerramento das atividades, alguns estudantes ainda estão recebendo e-mails alertando sobre o vencimento dos boletos. Giovana é outra vítima. Ela vai se formar em arquitetura só em 2020. Mas desde o início do curso, há três anos, paga as prestações para a festa todo mês. Desde o primeiro período nós fizemos o contrato e minha mãe vem pagando as parcelas. Paga em dias, não é nada atrasado ou paga antecipado. Estimula-se um prejuízo de mais ou menos 6 mil reais já. A Original Eventos foi fundada em 2014 e ainda consta como ativa na Receita Federal. Uma das sócias é Sônia Storck. Era ela quem negociava com as comissões de formatura. Este aqui é o endereço onde funcionava a empresa. A gente já observa que está tudo fechado. E lá dentro também não tem nenhuma movimentação. Os vizinhos contaram que aqui ficavam as placas com o logotipo. Mas foram retiradas ontem. A gente vai tentar interfonar aqui. Para saber se consegue falar com alguém. Se alguém nos atende. Aparentemente, já não tem mais ninguém aqui dentro. Esta mulher que não quer se identificar viu quando móveis e computadores foram retirados. Tudo na calada da noite. Depois da meia-noite, eles praticamente arrombaram, parece. Eu pensei até que fosse ladrão. Então eu observei pelas câmeras e vi eles abrindo, entrando e saindo várias vezes. Então foi das onze, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã. Os formandos registraram ocorrência nesta delegacia de Goiânia. A polícia agora vai pedir a prisão dos donos da empresa. A primeira providência processual será representar a cerca das prisões preventivas dessas pessoas, donas dessa empresa. Porque eles anoiteceram e não amanheceram. Uma demonstração de que fugiram com a intenção de lesar esses universitários, esses acadêmicos. Além da prisão, o delegado vai também pedir o bloqueio de bens dos sócios. O prejuízo dos alunos gira em torno de 500 mil reais. Nós vamos pedir quebra de sigilos bancário, fiscal, e vamos pedir o bloqueio de todos os bens e que sejam declarados indisponíveis os bens dessa empresa e das pessoas físicas também, para garantir eventual indenização. Agora a gente fica sem formatura, fica nessa, sem saber o que fazer. E mais um sonho que vai para o Água Baixa.